e fala meus amigos aqui do canal museu raridade ilumismática é só hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui um novo erro para muita gente ainda é novo erro né que tem muita gente que ainda não não conhece esse detalhe que tem essas moedas de dois mil e vinte e um e cinquenta centavos então é só para tá só para tá reforçando esse defeito de cunhagem e já tá catalogado né é tem muita gente que ainda não tem conhecimento dessa moeda então para muita gente ele é um esse 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 erro de cunhagem ele ainda é novo né E aí eu quero tá compartilhando com vocês é não é uma uma moeda aí super valiosa não é uma moeda valiosa mas é uma moeda aí que vale para os colecionador é vale mais do que o seu valor de face que é cinquenta centavos né é uma moeda ainda aqui já tá ainda um estado de conservação ainda bom e eu quero tá compartilhando com vocês esse pequeno detalhe aqui nesta moeda de cinquenta centavos de dois mil e vinte e um são detalhes que tá nos catálogos né caso você queira adquirir seu catálogo de erros vai na descrição desse vídeo que entre em contato né é lá tem aqui na descrição desse vídeo tem um contato de nossa loja lá tem moeda para vender tem cédula tem cédula tem vários é produto numismático aí para quem vai começar a colecionar beleza pessoal então vamos ver o que que tem é um avesso né que o reverso da moeda vamos ver o que que tem no avesso dessa moeda com esse novo erro né vamos fazer o giro aqui aqui na borda tá tudo ok o reverso também tá ok então o detalhe tá aqui no avesso pessoal o detalhe tá aqui ó é a famosa conhecido como rabino esse detalhe aqui pessoal né é o famoso rabino que tem aqui com e aqui na cabeça do rio branco né é conhecido como rabino o cunho marcado na cabeça né é o cunho marcado na cabeça conhecido como rabino é esse detalhe aqui existe essas moedas pessoal é da de 2002 foram nas mais saíram né as primeiras que saíram e foi um rabino mais bem feito né esse aqui ficou quase não pegou quase não pegou né pegou bem a croinha da do rio branco aqui é a de 2002 ficou um rabino mais bem feito aí veio 2008 e aí por último surgiu essa aqui dois mil e vinte e um beleza qual o valor o valor dessa moeda o valor dessa moeda normal pessoal é seu valor de fácil claro que é 50 centavos né mas em dois mil e vinte e um foram fabricado e cento e trinta e sete milhões e quinhentos mil unidades né mais de 500 é cento e trinta e sete milhões quinhentos e trinta e seis mil unidades dessas moedas então o valor dela é baixo né pessoal o catálogo vai estar apenas de dois reais mas ela com esse erro e né com esse erro que eu tô mostrando aqui para vocês ela chega no valor de vinte reais beleza não é tão fácil nem encontrar ela não é tão fácil assim mas como eu sempre falo aqui na nos outros vídeos sempre falo aqui nos vídeos para a gente acaba se tornando e não faz não tão fácil mas a gente garimpa não é que não é que é fácil pessoal melhor dizendo não é que é fácil é que a gente garimpa bastante né a gente garimpa bastante moeda então a gente acaba encontrando ela com mais facilidade e aí se você não garimpar foi esperar só as moedas que vem de troco aí já é mais difícil né e acontece de pegar também moeda de que vem de troco se é uma moeda rara né aí você acontece porque eu já peguei eu já peguei um das olimpíadas com reverso horizontal eu vou investir há muito tempo e olha aqui pessoal é então como eu falei é um marcado né e foi um marcado na cabeça conhecida como rabino Rabino aqui Tem esse cortezinho Parecendo um Um chapéuzinho na coroa Aqui do Rio Branco, né? Tá aqui Todos os anos que surgiu Essas moedas, 2002, 2008 E 2021 E o valor é o mesmo Qualquer uma delas Que você encontrar Com esse detalhe, pessoal O valor é de 20 reais Beleza? Não é mais do que isso Isso aqui, pessoal, é valor de catálogo Pode ser que você Caso você for querer vender Você não vai achar quem paga esse valor Mas ela tá sendo comercializada aí Nos grupos Nas redes sociais 15 reais você consegue vender Beleza? Mais uma vez, agradeço a todos vocês Que estão sempre nos acompanhando Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo até o final Deus abençoe todos E até o próximo vídeo Obrigado por ter assistido Obrigado por ter assistido